É isso aí. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Graças te damos por mais uma live. Realmente essa live tão esperança. Semana pra nós, Senhor. Pra nós podermos realmente chamar o Lúcio Machado. Senhor, não nos deixa, Senhor, realmente servir o Senhor assim de qualquer jeito. Queremos estar preparados, Senhor. Realmente, o Senhor está gritando e nós queremos gritar também. Queremos estar com o coração cheio, cheio, Senhor, da sua palavra. Pra poder avançar nesses dias finais. Abençoa, Senhor, nessa live. Abençoa o André. Abençoa os irmãos que estão participando. Senhor, nós queremos estar cheio do Espírito. Não nos deixa, Senhor, esvaziar. Não nos deixa ficar na mente. Queremos realmente tocar nessa realidade da palavra. Abençoa, Senhor, nessa live. Libera o Espírito dos irmãos. Então, nos enche, Senhor, da sua vitória. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. André, então, eu já queria... Vamos dar início aí com os compartilhados, as equipes. Amém? Sim, amém. Inicial aí. Queria já aproveitar e chamar a equipe que está lá em Campos do Jordão. Chamar a Maria para compartilhar aí conosco. Solta o pino aí, Maria. Amém, 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 irmãos. Bom dia. Bom dia. Irmãos, hoje quero compartilhar com vocês uma experiência personal. Ou o que mudou o comportamento, a inmersão em minha vida. Aju e a cura. Eu sempre sofria de crises de asma. Em meu país, onde saia, não podia ir a climas fríos porque... Porque, no, me tinha que devolver porque sofria de asma. E aqui em Campos do Jordão faz muito frio por as noites, muito frio. E não tenho uma só crise de asma. Amém. Senhor me ha curado por ser obediente, por fazer inmersão e por fazer colportar. Amém. Também, ontem, eu tinha meu voo para devolver-me a colombia. E aí estou, graças ao Senhor. Amém. Muitas coisas tinha pendentes em colombia. E eu disse, não, eu tenho que devolver-me porque já comprei um passagem. É muito custoso. Não posso perder-me. Não tenho que devolver-me. Ontem era meu voo para devolver-me a colombia. Mas o Senhor quer que eu esteja aqui e aqui estou. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Viu, Maria? Me conte a experiência de ontem aí dentro das fábricas de chocolate aí. O que aconteceu? Me fale a experiência de ontem aí. No, não, não. A sua experiência. O jovem. O jovem. O jovem. No contacto. Eu posso orar por você? E ele, não, não, graças. Já íamos caminhando e ele se devolviu. Moça, moça, eu preciso orar. Me adotou. Ele se devolviu. Ele disse, moça, moça, sim, eu preciso. E ele se devolviu. Já íamos, largo, e ele se devolviu. E me devolvi, orei por ele. E ele levou um kichi e precisou orar. E o Senhor nos fez ir até lá por ele. Amém. Amém. Estar na rede de contatos. Amém. Aleluia. Amém, amém, Maria. Aleluia. Senhor Jesus. Já nesse embalo aí, vamos descer o monte. Vamos lá pra Jacareí. Com a equipe da Paulinha que tá lá. Senhor Jesus. Amém, amém, Paulinha. Amém, ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, Mão Travão. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que desceram. Que desceram. Ah, Senhor. Estão ouvindo? Estamos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar a experiência que eu tive segunda-feira, né? Que a imersão diária tava falando que o Senhor tá convocando um exército pra lutar por Sião, né? Pra restaurar tudo aquilo que foi usurpado por Satanás, né? E justo nesse dia, eu encontrei uma família, assim, eu só falei, posso orar por vocês, né? E eles estavam apressados, mas eles pararam. E aí eu orei por eles, tal, apresentei os livros, né? A literatura, e coloquei quase, porque eram quatro, eram pai, mãe e duas filhas, né? E aí eu coloquei um na mão de cada um, né? Como a gente sempre faz. Aí eles estavam decidindo, aí eu tava falando que era devocional, que era, qual era livro, tá? Aí a menina, a jovem, eu acho que ela deve ter uns 16, 15 anos, falou, ah, pai, vamos levar todos pra cooperar com o projeto deles, né? E aí eu fiquei muito feliz, a gente conversando, e eles também são missionários, né? Eles também fazem, são missionários lá no Canadá, só que de outra denominação, né? E eu fiquei muito feliz, porque o senhor mostra que realmente ele tá levantando esse exército, né? De jovens, de todos os lugares do mundo, o senhor tá desesperado pra voltar. Então todo mundo que tá disposto a ser convocado, o senhor tá chamando. Amém. Amém. Amém, Sherry. E eles levaram quantos kits, Sherry? Levaram os quatro. Amém. Bem, aleluia. Maravilha. Agora eu queria chamar a equipe das irmãs, que estão lá em Americana. Nossa Ruanda vai compartilhar aí conosco. Eita glória. Amém, irmãs? Amém. Amém. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, pai. Ontem a gente recebeu uma palavra, um direcionamento do irmão Alex, né? E a gente foi pra cidade de Santa Bárbara, né? Chegando lá, a gente teve muita dificuldade na comportagem, né? A gente perguntava pras pessoas, posso falar pra você? Posso falar pra você? Tinha muito não, né? Tinha pessoas indo da gente, tava na rua. E tava bem difícil, né? Mas a imersão da palavra falava, né? É andar pelo Espírito, não pelas coisas que se vêem nessa terra, né? E aí eu comecei a orar isso na vida das pessoas e também pra mim, né? Porque tava muito difícil fazer que ficam podendo naquela cidade, né? E aí eu começava a orar pelas pessoas, essa palavra. E orava por mim, ao mesmo tempo que orava pela pessoa. E assim, eu não... E aí eu não parava de acordar. Eu acordava uma atrás da outra, uma atrás da outra. Muitos não, muitos não. Mas assim, eu fui avançando, né? Então essa foi uma experiência pessoal que se me deu, né? Amém. E aí a gente... A equipe tava também já bem cansada. Mas a gente foi avançando baseado na palavra, né? Então mesmo diante das dificuldades, né? É a própria palavra profética que nos ajuda a perseverar. Amém! Amém, amém, Camila. Muito bom, aleluia. Nossa Camila aí, perseverando aí com as irmãs aí, americana. Glória a Deus. Agora nesse embalo aí do interior, queria aproveitar e chamar o Ederson. E aí, irmão Ederson, fala comigo, meu irmão. Amém, amém. Bom dia. Tudo bem, irmãos? A experiência minha aqui foi na terça-feira, né? O senhor fez provar a realidade da palavra, a realidade da imersão. Eu tava com uma dificuldade muito grande mesmo, sabe? De tá tentando subir e aquela força negativa puxando pra baixo. E a graça não fluía, assim, não conseguia se liberar. Eu não tava conseguindo avançar, até chorei, assim, com muita pressão, muita pressão negativa. E aí nós pude, através da equipe, pude ter a realidade dos vasos comunicantes, né? E a gente emergiu, a gente soltou quilos de guerras ali, ficamos... Que praticamente o período da tarde inteira é travado na mente com aquilo. Chegou logo mais à noite, o senhor deu a graça pra nós, liberar o espírito, os irmãos fluindo. E eu ainda travado naquilo. Nessa opressão do inimigo, que a guerra espiritual é muito forte, muito grande. E se a gente não estiver com a realidade, né? Da palavra, na imersão, na palavra profética, superficial, não vai funcionar. Então, está de... Mergulhando mesmo, emergindo na palavra de realidade. Aí os irmãos me ajudaram, emergimos juntos, liberou a palavra, né? Depois do Isaac também. E podemos ter a realidade dos vasos comunicantes. E ali, sim, eu fui me sentir liberto daquela opressão. Aí, no outro dia, que eu vim estar melhor. Que aí foi na quarta-feira e fluiu. Então, eu pude... O senhor mostrou pra mim que se eu não estiver na equipe, se eu não estiver com o coração na palavra, se eu não estiver superficial, né? Não vai... O poder de Deus não opera. Amém, nosso Jesus! Amém, é... Exatamente, varão, né? Isso que o senhor quer ver em nós, né? Esse... Esse coração contrito, né? Sedento. Ó, em... Ser um com a palavra, né? Cheio do Espírito. Ó, Senhor Jesus! Amém! Amém! Pra sair na edição José do Rio Preto e lá pra Resende. No Rio de Janeiro, a equipe de Resende. Nosso Nicolas tá lá. Fala comigo, meu irmão. Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Amém! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Aqui nós temos uma grande experiência na coopertagem. Eu vou compartilhar sobre a minha experiência com o poder e a imersão. Amém! E o poder das ruas. Porque nós sabemos que sempre quando vamos pra rua, estamos indo a uma guerra. E temos que tomar cuidado. Porque o inimigo é como se fosse um leão. Que sempre está procurando uma porta pra entrar. E às vezes por causa da pressão das ruas. Nós entramos em tribulação. Mas glória a Deus porque a imersão tem poder. Amém! Glória a Deus porque a imersão tem poder. E a rua é a cura. E a rua é a cura. Amém! E eu gostaria também de compartilhar uma experiência que tivemos. Nós fizemos coopertagem pelo dia todo. E na manhã a gente passou alguns livros. E durante duas horas não passamos nenhum kit. E nós fizemos imersão. E depois da imersão nós voltamos pra comportar. De orar pelas pessoas. E nós vimos um grupo de mulheres. E nós sabemos que devemos abordar todas as pessoas. Nós não devemos olhar. Ah! This I will approach. This I will not approach. Nós não devemos olhar. Ah! Essa pessoa eu não vou abordar. Aquela, mas aquela eu vou abordar. Mas essa época eu pensei. Ah! Eu não quero abordar essa mulher. E por um momento eu pensei. Ah! Eu não quero abordar aquelas mulheres. Mas eu obedeci. Eu obedeci o Espírito. Eu obedeci o Espírito. E o Senhor me mostrou o poder da obediência. E a mulher disse sim, é claro. E depois ela chamou seus amigos. E nós começamos a orar por elas. E eu orei em inglês. Ele orou em inglês. E a maioria das pessoas não entendem quando ele ora em inglês. Mas quando ele estava orando. A mulher disse assim, amém. Senhor Jesus, amém. A moça estava, amém. Aleluia. Amém. E eu estava tipo, uau. E ele ficou tipo, uau. E depois a oração, ela perguntou para ele se podia orar por ele também em inglês. E glória a Deus, ela falava em inglês. E depois disso, ela orou por ele. E nós apresentamos o projeto. E ela ficou realmente tocada pelo projeto. E ela queria nos abençoar. E nos abençoar. E ela começou a olhar a sua carteira. E ela pegou um dinheiro de 50 dólares. E ela deu para nós. E ela ficou assustada. O que é isso? E nós falamos para ela. Nós vamos te dar esses 10 kits. Porque é quase o valor de 10 kits. Porque é mais ou menos o valor de 10 kits. 50 dólares. E ela disse, não. Eu vou pegar apenas 5. Mas ela disse, não. Eu vou pegar apenas 5. Mas você vai dar 5 para algumas pessoas que realmente precisam. E ela disse para nós darmos os kits para pessoas que realmente precisam. E nós falamos amém. E depois disso, nós nos juntamos com os outros irmãos. E depois disso, nós oramos o Senhor Jesus. Nós não queremos dar esses livros para qualquer um. E nós queremos dar esses livros para pessoas que realmente querem. Que sejam usados pelo Senhor. Mostra essas pessoas para a gente, Senhor. E depois nós começamos de novo a comportagem. E nós nos encontramos com 5 pessoas. Então, nós nos encontramos com 5 pessoas. Não no mesmo momento. Mas um por um. E as pessoas realmente queriam o livro. Mas eles não tinham dinheiro. Mas eles não tinham dinheiro. E nós nos demos esses kits para eles. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse é o poder da imersão. Esse é o poder da imersão. Amém. Jesus é o Senhor, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ezra estava traduzindo agora. Ele é de Madagascar. É o Iô. Amém. E também o outro. Dá um oi aí, Joel. Fala um oi aí. Cucu. Cucu. Ele também é de Madagascar. Está aqui com a equipe. Amém. Bem-vindos. Aleluia. É, agora vamos voltar lá para o interior. A equipe que está lá em Ribeirão Preto. Já começando e aquecendo para adolescentes em guerra também. Paulo Vito vai compartilhar. Amém. Amém. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isso é oi. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, meu irmão. É muito rica essa questão que a palavra... Não só nas pessoas, mas em nós. Amém. A gente estava no shopping, eu e o Rafael. A gente estava abordando na escada rolando. As pessoas iam vindo e a gente ia abordando. E graças a Deus, a gente foi tampado os olhos de segurança naquele momento. Amém. A gente estava... A gente estava subindo a abordar bastante pessoas. Amém. Aí estava subindo uma mulher com o telefone no ouvido, falando com uma outra mulher. Aí eu abordei ela e falei, eu posso chorar para você? Ela falou, claro, mas eu estou no telefone. Eu falei assim, não precisa desligar. Se você quiser, eu oro por você e por ela. Aí ela falou assim, mas de que igreja vocês estão? Eu falei, nós estamos na igreja em Verão Preto. Ministério para todos. Aí a amiga dela no telefone falou assim, pergunta para ele dar uma descrição. Aí quando eu falei de novo, ela falou assim, pode comprar o livro, né? Eu acho que ela já conhecia. Ela era lá de Jundiaí e ela já tinha sido abordada, já era uma missionária. E ela falou o peso da missão para a mulher, né? Então, pode comprar o livro. É! Essa missão é de Deus. Amém. Isso, para mim, a gente me encorajou muito. A gente vê que a palavra profética, ela se cumpre. Amém. Foi essa semana, semana passada, o Pedro falou sobre que um lugar está sendo abordado, outro lugar é abordado. O que eu falo, os comportadores estão saindo de onde, né? Vocês brotam da terra? Irmãos, isso é rico, né? A gente vê que a obra do Senhor é pelo Espírito. Amém. Amém. Não é que a gente usa a carne, a gente usa o Espírito. Amém. Quando a gente usa o Espírito, até um celular, ele é usado como benção na vida da pessoa. Amém. Amém. A gente recebeu uma pessoa, ela ficou com o Espírito e ficou muito feliz. Amém. 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 Aleluia. Ó, Senhor Jesus. Amém. Agora, vamos lá para Indaiatuba. Chama. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Tiago, fala comigo. Amém, amém. Glória a Deus. É, ontem, ontem à noite. Vou ser breve também, porque o Lucas também tem uma experiência, tá bom? Para compartilhar. É, ontem à noite estávamos no mercado, né? E eu estava pedindo para o Senhor, e eu estava pedindo para o Senhor experiências, e aí eu fui abordar um carro, né? Que estava no estacionamento do mercado, e tinha um casal ali. Aí eu perguntei, né? Posso orar por vocês? Aí eles, meio receiosos, falaram sim, sim, pode sim. Aí eu quando orei, né? Orei a palavra profética, orei para que Deus possa dar para eles um novo cântico, né? Um novo tipo de louvor, como um grito de guerra, né? Anunciando a vitória do Senhor sobre a vida deles, né? E eu fui, eu fui fiel a essa palavra, essa porção. Quando eu terminei de orar, né? Eles arreglaram os olhos, né? Sorpresos, mas ainda não falavam nada, né? Apresentaram os livros, e eles ficaram olhando, ficam apresentando, né? E enquanto eu apresentava, ele falou assim, irmão, eu vou falar para você uma coisa. Tudo que você orou, é o que nós estávamos precisando, né? Amém. Amém. E eles falaram isso emocionados, né? Eles estavam comendo e estavam bebendo. Aí falaram para mim que eles eram batizados, e que tiveram algumas dificuldades, né? Em um lugar que eles congregavam. Mas eles se sentiram cuidados nesse momento pelo Senhor. A palavra de Deus, a palavra profética foi de encontro, né? Com a necessidade deles. Aparentemente se sentiam derrotados, né? Mas essa palavra, essa palavra foi uma palavra de vitória para eles, né? E, então, eu fiquei muito feliz, né? Aí ele falou assim para mim, Deus está com você, irmão. Falou para mim assim. E aí eu também fiquei feliz, né? Por esse, por esse, por esse testemunho, né? Aí ele falou assim, Essa oração não tem preço que pague, irmão. Mas eu vou ficar com dóis para te abençoar, fala assim. Amém. E eles também, né? Pegaram, deram seu contato, irmão, para a gente cuidar, né? Amém. Então, a gente vai cuidar deles com muito carinho, né? Amém. São pessoas que realmente são sinceras, né? Amém. Mas não tem um bom acolhimento em determinados lugares, né? Então, vamos cuidar das pessoas. Amém, amigo? Amém. Amém. O Santiago estava nesse mercado e eu estava em outro mercado, né? E daí chegamos lá, não tinha ninguém, estava vazio. Daí a gente continuou abordando. Daí eu liguei para o Santiago e falei, ó, aqui está vazio, só tem dois carros. Aí o Santiago falou assim, é, agora vocês vão pedir para o senhor a experiência, né? Faz a imersão aí, pede para o senhor a experiência. Amém. Daí amém, né? A gente fez a imersão, morou, pediu a experiência e continuou. Daí nesse caminho chegou um carro, daí a gente abordou, passou um kit, senhor Jesus. Aí atravessamos a rua, outro kit, aí passou um pastor, outro kit, senhor Jesus. Três kits seguidos. Amém. Amém. E daí veio um jovem, né? Daí eu perguntei, posso orar por você? Daí ele, o quê? Falei, posso orar por você? Daí ele, pode. Daí eu orei por ele, a palavra profética. Daí ele falou assim, nossa, que oração boa. Eu sou batizado, né? Só que eu estava afastado. Daí me convidaram para ir no terreiro da Ubanda. E eu fui, né? E daí ele falou assim, que depois que ele foi, ele não conseguiu mais falar não, né? Quando ele tinha um convite. Ele ficou preso àquela religião. E daí deram um colar para ele. Daí aquele colar não estava conseguindo fazer. Ele não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo falar de Deus. Ele, toda vez que perguntava para ele, que religião que você é? Falava que ele era da Ubanda, não conseguia falar de Deus. E estava prendendo ele. Daí ele continuou falando. Daí ele pediu, né? Para eu me orar por ele. Porque ele queria ser liberto. Ele não queria ficar nesse mundo mais. Amém. Daí eu orei. Daí ele falou assim, nossa, que alívio, né? Essa oração. Daí ele falou assim, você consegue tirar esse colar de mim? Porque eu não tenho força para tirar. Daí eu fui lá, tirei o colar. Daí ele falou assim, nossa, que peso que saiu do meu coração. Agora eu me sinto livre. Amém. Amém. E ele falou assim, você joga esse negócio fora que eu não quero mais ficar perto disso. Né, Senhor Jesus. Amém. E é importante essa medidência de pedir experiências, que o Senhor vai dar experiências, né? Amém. Senhor Jesus. E ele mora bem perto do local e ele falou que sábado vai fazer uma visita. Vai levar a família inteira. Amém. 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 Eita, Deus. Aí sim, Luquinha. Ô, Glórias. Rapaz, o homem está na cura e libertação. Só. Amém, Senhor Jesus. Agora, chamar os irmãos lá de Barra do Piraí. Está lá com o pulinho lá. Amém, amém, amém. Amém, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Fala aí, pulinho. Fala aí, pulinho. Fala, pulinho. Alguma coisa, pelo amor de Deus? É, ontem, a gente teve muitas experiências, né? É, a gente saiu de duplas e uma das experiências mais fortes da dupla que eu estava, eu e o Samuel, foi abordar uma senhorinha. A gente estava ali em Piraí, aqui na região do Sul Cluminense, e a gente começou a abordar, abordar as pessoas. E, chegando perto do hospital, ali de Piraí, tinha uma senhorinha, ela estava desesperada. E a gente perguntou para ela, posso orar por você? Ela foi muito aberta, e a gente começou a orar por ela, usou a palavra profética. Daqui a pouco, ela contou a experiência de vida dela, né? Que ela foi para outra cidade, quando ela voltou, ela descobriu que tinha perdido a casa dela, a casa do filho também. E o filho passou mal, estava internado no hospital, não sabia o que fazer. Ele estava desesperado, realmente. Mas, ali ela aceitou entrar na rede de cuidado, e o senhor vai fazer a obra na vida dela, a gente crê nisso, né? Ele já começou a fazer dela aceitar, ali, a palavra profética, aceitar que Deus operasse a cura na vida deles. E a gente está na rede de cuidado, e agora está sendo cuidado lá em Piraí. Amém! Amém, Mateuzinho! Isso aí, meu bom! Muito bom! Agora, para finalizar, vamos lá para a base. Base Lorena, aleluia! Senhor Jesus! Chama o Gustavo, Gustavo da equipe Mirim. Equipe Mirim também na... A gente já estava pertenido, e nós somos seus pais, desculpa. Amém! Os irmãos aí, da base Lorena, por favor. Amém! Essa semana eu tive mais... Está me ouvindo, Lu? Estou, estou ouvindo, pode falar. Essa semana eu tive uma experiência muito boa de comportagem, né? A gente saiu em comportagem lá em Dayatuba, né? Uma missão de passar uma certa quantidade de kit e jurar pelas pessoas, né? E eu orei por uma mulher, que ela era da Bahia. Ela estava lá em Dayatuba, né? Para fazer uma missão também da vida dela. E eu orei por ela, né? Nisso, ela se abriu e falou sobre o casamento dela. Quando ela pegou o kit na mão e viu aquele kit do casamento, que é investir ou desistir, né? Ela abriu o coração dela, porque ela tinha pagado todos os papéis de divórcio, havia desistido desse divórcio, né? E estava esperando uma confirmação, que Deus falasse com ela, né? E ela realmente aceitou a oração. Ela aceitou com todo o coração dela, porque eu vi no semblante dela, né? E quando ela viu aquele kit, o semblante dela totalmente mudou. Porque ela sabia que era uma confirmação, né? Na hora, ela quis ficar com aquele kit. Ela falou, tem que ficar com esse kit aqui. Aí eu chamei o Tiago, ela ficou com o kit, aceitou a oração, né? E isso foi uma experiência muito forte para mim. Porque eu não estava esperando uma coisa dessas acontecer na comportagem. Porque eu nunca tive uma experiência dessa. E essas experiências mudam a vida de um comportor, né? Muda a vida de um seapista. E mudou a minha vida. Porque quanto mais experiências a gente tem, mais a nossa vida muda com a questão da comportagem. Porque a comportagem é uma coisa tridimensional. É uma coisa que não conseguimos acreditar que acontece. Por causa que o nosso interior é iluminado. Não tem impacto de poder, não tem escuridão na comportagem. Quando nós nos entregamos totalmente, somos usados na comportagem. Deus tem a oportunidade de nos usar para salvar as vidas pelas pessoas. Amém. Amém. Amém, amém. Aproveitando aí, que está na base, queria chamar a Ravaca aí para a gente finalizar aí. Compartilhar a irmã Ravaca lá de Madagascar. Conte a experiência aí para nós aí, Ravaca. Ravaca foi pega de surpresa aí agora. E aí, Douglas. Amém, amém. Ela vai falar aqui em português. Tá, se ela precisar, tem o Gabriel para traduzir aí, hein? Gabriel não está aqui não, varão. Ah. Então, vou pedir. Vou, já vou para o Daniel Mar para trabalhar, então. Ei! Daniel. Não vai traduzir. Daniel Mar. O Daniel Mar vai traduzir aí, ó. Espera aí, Ravaca. Amém. Amém, irmão André. Aí, o Douglas já botou para trabalhar. Já botou para trabalhar. Oh, lá, Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Eu tive uma experiência. Quando eu vou para a culportagem, sempre tem alguém para traduzir para mim. Mas desde anteontem, não tinha ninguém para traduzir. Ninguém para traduzir. Eu fui para a culportagem, e de manhã eu estava triste, antes de sair da plana. E eu falei, não, o que é isso? E eu falei, Senhor, o que é isso? Ninguém para traduzir. Ninguém para me traduzir? Senhor Jesus. E aí, quando eu orei assim, eu ouvi uma voz, eu estarei ali com você, eu vou traduzir para você. E depois disso? Eu tive a convicção de que eu falaria português. Você vai orar para as pessoas em português. Eu vou orar em português. E desde antes de ontem, eu orar para as pessoas em português. E desde anteontem, eu tenho orado pelas pessoas em português. Porque as pessoas não precisam de uma oração maravilhosa. Não, bonita oração. Mas a palavra profética. Amém! As pessoas precisam da palavra profética. Amém! Para ativar a fé. Isso! O que os comportores sempre precisam é de simplicidade, obediência e submissão. Amém! Amém! É isso! E ontem, novamente, eu encontrei uma mulher. Ela estava no carro. E eu a abordei ela e perguntei, posso orar para você? E ela me disse sim. Nós oramos. Depois, eu pedi para ela invocar o nome do Senhor. Para repetir uma pequena oração. E depois, eu mostrei o nosso projeto. E ela olhou todos os livros. E depois, ela quis o alimento diário. Como posso ser feliz? E isso tocou o meu coração. Porque as pessoas no mundo, queridos irmãos e irmãs, precisam de felicidade, de alegria. Na imersão de ontem, pessoas estavam doentes, enfermos, quebrados. People were sick. They were broken. Ela precisa de você. Amém! 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 Jesus é o Senhor! Amém! Amém, amém! Aleluia! Daniel Mar, agora sim você está de volta no CEAP, tá? Ah, está certo! Amém! 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 Irmão André! Está com você, irmão André! Queremos nos encher do Espírito! Amém! Aleluia! Amém! Graças ao Senhor, Pai, por mais uma comunhão nossa, amolando machado, porque amolar machado não é perda de tempo, pelo contrário, é aumentar a nossa eficiência naquilo que estamos fazendo. E o nosso amolar de machado é na palavra, amém? Palavra profética. Ó Senhor Jesus! Eu, ouvindo o testemunho de vocês, os comportores, fiquei muito alegre, né? Só que queria observar que nunca, nunca mesmo podemos desanimar, tá? Porque nós não temos motivos para desanimar. E não podemos ir de acordo com nossos sentimentos. Nossos sentimentos são muito falhos, tá? Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Hoje nós temos a imersão da palavra. Quando sentimos alguma coisa que não dá, imediatamente vamos reunir companheiros e fazer uma imersão na palavra urgente. E quando fazemos a imersão na palavra, sabe o que acontece? O Espírito, com a palavra, nos levanta novamente. Aí esquecemos de tudo, deixamos de lado nosso próprio sentimento, porque nosso sentimento humano pode ser enganoso, sabe? Então, não devemos confiar no nosso próprio sentimento. O irmão Isaac, aqui na imersão, uma vez ele falou que não é sentir para sair, é para sair e depois sentir. Então, nós fazemos, vamos para a comportagem, eu não sinto o que deve... Não existe isso. O Senhor está sempre pronto. O Senhor é o Espírito. Não depende da nossa condição ou da nossa situação, se estamos bem ou não. O Senhor está sempre bem. O Espírito está sempre pronto. A palavra está sempre disponível. Leva aquele papelzinho de imersão com você, que o irmão Pedro chama de colinha, né? Vamos levar sempre, quando precisarmos, na rua. É só fazer imersão para nos recuperar novamente o impacto, né? Nosso... Fortalecemos na fé. E quando novamente saímos a comportagem, a nossa comportagem novamente recupera o impacto nas pessoas. Né? Eu quero deixar um versículo aqui, antes de eu entrar na palavra que eu preparei para hoje. Está em 1 Coríntios capítulo 9. Olha só, com a experiência de Paulo, podemos aprender alguma coisa, né? Versículo 14, ele diz assim, Assim ordenou também o Senhor, ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me for morrer antes que alguém me anule esta glória. Mas vejam o versículo 16, que eu queria compartilhar com vocês, isso aí. André, só rapidinho. Qual que é o capítulo mesmo? Você pode repetir? Ah, sim. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Vou ler. Se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora, versículo 17. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Vocês entenderam? Então, se eu faço comportagem, eu sei que o Senhor vai me dar galardão. Mas se eu não faço e eu sentir, eu não sinto nada para fazer comportagem, mas ai pesa em mim a obrigação de ser um despenseiro. Então, não tem alternativa. Ou faço, ou faço. Ou pratico comportagem, ou pratico comportagem. Não há segunda alternativa. E comportagem, principalmente, é contatar as pessoas. Não devemos escolher quem merece a oração. Todos merecem. Todos. A humanidade toda jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E fomos enviados pelo Senhor. Vocês, comportores, são enviados. São apóstolos, né? Enviados pelo Senhor ao encontro das pessoas. As pessoas estão necessitadas, mas elas não se abrem se você não abordá-la. Então, vamos abordar todas as pessoas. Todas. Gostei bastante de um testemunho aí, que acho que é de Campo Jordão, né? Ou não, não sei. Mas a irmã falou assim, posso orar por você? A pessoa, não. E continua andando. Mas depois ele voltou. Oh, moça, moça, eu quero sim, precisa de oração. Está vendo? Então, esse primeiro não, não significa nada. Absolutamente nada. O interior dela está precisando daquela oração. Então, não devemos nos constranger com o primeiro não. Aliás, comportagem, o que vocês estão fazendo no CEAP, é tirar esse medo do não. É tirar esse medo de receber o não. Aí, se alguém falar não, já é uma coisa já habitual. Não temos que ficar triste porque alguém me disse não. E não devemos nos animar se 100 pessoas que contatamos, 100 pessoas disseram não para nós. Não vamos nos animar por isso. Vamos em frente. Sempre há alguém que está aberto para receber o Senhor, receber a palavra do Senhor. Bom, aí, irmãos, eu queria compartilhar com vocês o que eu achei extremamente rico, tem muito a ver com o que nós estamos praticando, a comportagem, a pregação do evangelho. É o Salmo 42 que o irmão Pedro falou quase na íntegra. E eu queria repetir aqui para vocês o contexto quando essa palavra... Perdão, não é Salmo 42, não. É Isaías 42. Hoje eu estou errando muito, não é? Me perdoem. É Isaías 42. Ó Senhor Jesus, já para o começo, ele fala assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, por sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso daí claramente está se referindo ao Senhor Jesus. Ele, na eternidade passada, ele é filho unigênito de Deus. Entretanto, ele foi escolhido. Satanás, que é o Lúcifer, ele era a maioral dos anjos, ele era muito bem equipado por Deus, ele achava que ele iria ser o elo de ligação entre homens e Deus. Então, ele achava que ele podia ser um ajudante de Deus com relação ao homem, porque Deus não entende o que é o homem, mas ele achava que ele entendia. Mas Deus não aceitou, não quis isso. Porque Hebreus 2, 5, disse, o mundo que há de vir não será mais para os anjos, é para o homem. Deus já tinha falado isso. E aí, irmãos, Deus rejeitou Satanás como mediador entre homens e Deus. Deus já tinha escolhido o seu filho. Vamos para Salmos 2, que o irmão Pedro sempre fala, eu acho que vale a pena a gente repetir, repetir isso. Salmos, capítulo 2. Primeiro, as nações dominadas por mundo das trevas, eles querem se livrar de Deus. Hoje, olha o versículo 2. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aí, versículo 6, Salmos 2, versículo 6, diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, meu santo monte, Sião. Aqui, já deu para perceber que Deus Pai já escolheu o seu rei, né? E aí, nós vamos para Isaías 42, ele fala assim, aqui, eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido. Então, isso daqui comprova muito o Salmos, capítulo 2, versículo 6, que o Senhor escolheu o Senhor Jesus, seu filho, para ser esse elo de ligação entre Deus e o homem, né? E Isaías 42, primeira parte, relata a primeira etapa da vinda do Senhor aqui na Terra. Ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para morrer por toda a humanidade. Ele veio para ir à cruz, a fim de que os homens pudessem, novamente, ser conectados a Deus. Porque Satanás desconectou a Deus e causou um vazio, e vazio de Deus. E nesse vazio, ele colocou todo tipo de mentiras, de vaidade, de falsidade, de tudo que é ruim, né? Então, o Senhor, então, ele teve que vir, né? Atender a vontade do Pai para, então, realizar a vontade do Pai. Mas o Filho é alguém que compraz a alma do Pai. Aqui diz, em quem a minha alma se compraz? Senhor Jesus. Então, o Senhor Pai, Deus Pai, tem prazer no Filho e colocou sobre ele o seu Espírito. Então, essa é a primeira parte. O Senhor Jesus veio para salvar. Então, como é que ele veio? Veio humilde. Veio bastante humilde, tal, calado, quieto. Olha aqui, versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isso é o que o Senhor veio fazer aqui na terra. Ele foi muito injuriado. Falava, se é Deus, desce daí. Se és filho de Deus, desce daí da cruz. Mas ele ficava calado, né? Isso daí eu vou mostrar para vocês também em Isaías, só para a gente ter um pouco de entendimento. aqui no Isaías 53. Aliás, todo 53 é muito bom. Fala testemunho do Senhor Jesus. Vou ler, assim, as partes mais importantes. Ele fala assim, quem criou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosúria, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele era desprezado no meio dos homens. Ele foi rejeitado entre os homens. Certamente ele tomou sobre si as nossas infirmidades e as nossas dores levou sobre si. E nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isso foi a crucificação. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Olha, tá vendo? Ele não abriu a boca, como diz aí, Isaías 42. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, né? Então, aqui mostra muito bem isso em Isaías 42. Diz assim, não exclamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O que significa isso, né? Isso está, inclusive, está em Mateus capítulo 12, 18 a 21. Se vocês quiserem, podem conferir lá. Porque essa profecia é sobre o Senhor Jesus e foi cumprido no Novo Testamento, a começar com Mateus. Então, ele dizia assim, não esmagará a cana quebrada. Você sabe o que é isso? Quando alguém vê a cana quebrada, vai lá e pisa para acabar de quebrar. Não é? Então, você vê alguém passando por dificuldades, sofrendo ali, pobrezinho e tal, coitadinho, você vai lá e pisa sobre ele para que ele fique pior ainda. Mas o Senhor Jesus não é assim. Isso deve ser o nosso caráter, né? Quando saímos pregar o evangelho, fazemos a abordagem, posso orar por você? Não escolher cana quebrada. Quer dizer, não esmagar a cana quebrada. Essa pessoa já está quebrada totalmente numa situação muito ruim. Então, você, o que você deve fazer? É levantar essa pessoa, né? Por isso, aqui significa não esmagará a cana quebrada, porque o Senhor procura restaurar essa cana quebrada através de vocês, meus irmãos, na rua. Não apagará a torcida que fumega. Torcida que fumega é que antes era fogo, mas se apagou e só ficou torcida, soltando fumaça. Então, quando você vê uma situação dessa, a pessoa que é assim não termina de apagar. Você tem que reacender fogo dessa pessoa, né? Através de orar por você. Posso orar por você. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará nem se quebrará até que põe na terra o direito. O direito é a verdade e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. As terras do mar são as terras dos gentios, né? No versículo 5, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Aqui tem duas coisas, né? O Senhor formou a terra e a tudo quanto produz. Para quê? É para que a terra produza para o Senhor. Mas produzir o quê? Produzir a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus seja feita nesta terra. Então, irmãos, a terra foi criada por Deus é para produzir algo para Deus, é ter frutos para Deus. Então, o que vocês estão fazendo na comunidade inteira, nas ruas, em diferentes cidades, é isso. É levar essa terra através das pessoas a produzir algo para Deus. Produzir, né? O reino de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus orou, né? para que venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Então, o Senhor, para isso, para que a terra possa produzir, o Senhor dá fôlego de vida. Esse fôlego de vida em hebraico é nexamá, né? É o sopro de Deus. É o sopro da vida. E nele, está o Espírito aos que andam nela. Esse Espírito em hebraico é huak, né? Então, nós temos o sopro de Deus, temos o Espírito de Deus, que é a mesma coisa, né? E eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Vocês podem orar, ler esse versículo. O Senhor está falando com você. Te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios. Aqui, nós podemos ver Mateus, capítulo 4. Vamos lá, Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, né? Mateus, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém? Daí por diante, passou Jesus a pregar e vai dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está próximo, irmãos, o reino dos céus. E aí, no versículo 7, para abrir os olhos aos cegos, para tirarem da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Qual a missão de vocês? É abrir os olhos dos cegos. Estou falando espiritualmente, tá? Ter muitos cegos espiritualmente para tirarem da prisão o cativo. Também tem muitos prisioneiros cativos nesse mundo espiritualmente e do cárcere. Muitos estão em cárcere, não conseguem se libertar. Ouviu o testemunho de um jovem que foi para o candomblé e puseram o colar nele no pescoço? Pasme, irmãos, ele não tinha força para tirar aquele colar. Que terrível! Ele era o prisioneiro daquilo. Ele estava num cárcere, um cárcere ambulante. Senhor Jesus! Aí o irmão foi lá, orou por ele e aí ajudou ele a tirar colar. Ele se sentiu livre, liberto! Aleluia! Isso está acontecendo conosco. Tiraram da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ele foi libertado das trevas. Vamos ver Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Perdão, não é capítulo 8, eu estou errando muito hoje, viu? Lucas, capítulo 4, né? Lucas, capítulo 4, versículo 18. Olha aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Senhor Jesus, isso é para vocês também, tá? Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, libertar as pessoas das forças do mal, das forças inimigas, não é? e restauração da vista aos cegos e por liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é o que vocês estão fazendo nas ruas. Realmente, na rua é uma guerra, tá? Mas, mais, mais para frente nós vamos ver isso aí. Deixa eu terminar a primeira parte da vida do Senhor. É, versículo 8 de 42, Isaías. Eu sou o Senhor e esse é meu nome. A minha glória, pois, não adarei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio. O que que são essas novas coisas? É a nova aliança. Nova aliança, novo homem, agora estamos na transição para o Novo Testamento quando o Senhor Jesus terminou sua primeira parte que era a salvação, morreu na cruz, ele não só morreu na cruz, mas ele ressuscitou e quando ressuscitou trouxe novas coisas que é aliança, nova aliança e por fim a nova, o novo homem para edificar a igreja. Antes que isso suceda, eu vou lá para eu ouvir. Aí, vamos lá, versículo 10 em diante, é a outra etapa do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus foi ressuscitado, foi feito rei, né? Então, ele não é mais motivo de choro, não é mais motivo de murmurações, agora é motivo de alegria. cantai ao Senhor um cântico novo e o Senhor louvou até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Tudo isso se refere às pessoas do mundo, né? Deus quer todas as nações para ele. Agora, o Senhor sim, agora o Senhor foi ressuscitado e tornou-se o Espírito e agora entrou em cada um de nós e fez de nós, cada um de nós dispensadores do rio da graça. Podemos, então, encher as terras do mar, podemos encher os moradores da terra com essa palavra. Oh, palavra profética. Aleluia! Aí, versículo 11, não parem, não se calem mais. O Senhor já ressuscitou, o Senhor nos deu poder, domínio sobre todas as coisas, sobre todos os principados e potestade, poder, domínio das trevas. Nós estamos acima, por isso, não precisamos ficar à mercê deles. Nós podemos cantar o cântico ao Senhor, alçar a voz no deserto, às cidades e às aldeias habitadas por Kedar. Kedar, né? É um cântico dos cânticos, nos mostra que aquela morena, né? Que diz assim, que eu sou morena porque o sol me queimou. Então, significa que Kedar era lugar desprezado, humilde. Mas, agora, até o Kedar vem a esperança para Kedar. Oh, podem alçar a voz, agora, a esperança. Exultem os que habitam nas rochas e clamem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Dêem honra ao Senhor e anunciem a glória, a sua glória nas terras do mar. Versículo 13, olha só, versículo 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Amém? Somos homens de guerra. Amém? clamará, lançará forte grito de guerra. Amém? Daqui, aqui, apareceu o grito de guerra. Então, vocês, na imersão, podem fazer grito de guerra à vontade, viu? Não tenha medo, o Senhor deu essa autoridade para vocês. Façam grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Eu tenho um testemunho depois do irmão Marcos Cury, que ele veio para o parque para ser aperfeiçoado de Chapecó. E ele, ontem, ele saiu, né, com o parque para fazer comportagem. E aí, ouvi o testemunho dele esta manhã, muito rico. Depois, mando por Douglas, se vocês quiserem, Douglas, pode mandar para vocês, tá bom? ele falou assim, que ontem ele foi com os irmãos para um lugar em São Paulo que tem eventos, faz eventos. Eventos, vocês sabem, é feira, né? É cheio de gente ali. E aí, ele disse que ele abordava as pessoas, mas não fluía. Aí, pararam, fizeram imersão, também não fluía. E tal, ele começou a ficar desesperado. aí, no meio da multidão, ele deu grito de guerra. Baseado na imersão que ele tinha lido, né? Deu grito de guerra. Quando ele deu o grito de guerra, meus irmãos, uma pessoa que está lá longe ouviu e veio até ele e disse, eu quero ouvir o que você que está falando aí. Aí, irmãos, resultado, essa pessoa que ouviu grito de guerra, recebeu a oração, e essa pessoa adquiriu todos os kits que esse Marcos Cury estava na mochila. E aí, ele até mostrou, minha mochila está vazia, né? Aquele canto que eles fazem, né? Graças ao Senhor. Então, irmãos, é importante esse grito de guerra. Faz imersão e grito de guerra. Amém? Para espantar os maus agrouros, né? Senhor Jesus, aclamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra seus inimigos. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, é, e aí ele continua, né? É, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a, como a parturiente. você sabe que é parturiente? Parturiente é mulher grávida que está para dar a luz, nessa hora para dar, né? Para dar luz. Então, é, essa, esse momento, ela grita de dor, porque o menino está saindo e é muito, muita dor mesmo e ela, e ela, nessa hora, grita mesmo, é assim, grita de plenos pulmões, e ela, esquece tudo que é ser educação ou não é educação, gritar na frente das pessoas, né? Fora, joga fora, né? Sua ética, sua educação, grita mesmo, grita como parturiente, vitória do Senhor. Aí, irmãos, e ao mesmo tempo, ofegarei, ou seja, você pode gritar até ofegar, né? E estarei esbaforido, cansado, né? Então, isso, irmãos, é Deus que está falando, Deus está gritando, e nós devemos gritar por Deus, porque hoje nós somos o corpo do Senhor, hoje nós somos as mãos do Senhor, somos a boca do Senhor, somos os pés do Senhor, precisamos encarnar essa coisa do Senhor, e ser feliz e gritar com gritos de vitória, quando dá gritos de guerra, gritos de vitória, o Satanás foge com os seus, e todos os seus anjos caídos, né? Ó Senhor Jesus, estarei, não canse de gritar, de fazer imersão, né? De, é, não, é, ao mesmo tempo, ofegarei e estarei esbaforido. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer, tá? Esse aqui me tocou muito, até grito de partoriente, e hoje temos razões para isso. Graças ao Senhor, que hoje nós estamos vivendo um momento muito, porque nós só, os jovens, se integram às coisas do Senhor, para ser o Senhor, no CEAP, na comportagem, agora estamos atingindo grupo de adolescentes, adolescentes, pré-adolescentes, até crianças, irmãos, aleluia, então, realmente, né? O Senhor vai ter futuro e essa terra vai produzir para o Senhor, não vai, o Senhor não vai ficar frustrado, essa terra agora sim, com CEAP, com PAC, com adolescentes em guerra, com fábrica de vencedores kids, vamos avançar, vamos tomar essa terra para o Senhor, vamos levantar nossas cabeças, amém? Não vamos curvar-nos diante das situações, das dificuldades, não é? vamos sempre lembrar que temos imersão na palavra para nos levantar e saber que estamos acima de todas as coisas, estamos nos céus, nós somos celestiais, não somos aqui na terra, as coisas da terra já estão dominadas, amém? claro que a gente respeita as autoridades, isso é bíblico, tal, mas estamos acima deles, não é? Então, irmãos, é hora de você passar essa alegria, essa vitória do Senhor sobre a morte, a vitória do Senhor sobre pecado, a vitória do Senhor sobre Hades, a vitória do Senhor sobre inferno, aleluia, nós somos nos céus e estamos e nós temos a escada de Cristo que nos leva para regiões celestiais e traz de lá para a gente distribuir para os homens essas riquezas maravilhosas, amém? Jesus é o Senhor! Amém! Aleluia! Paz! Ó Senhor Jesus, que live maravilhosa, graças ao Senhor! André, muito obrigado! Ó Senhor Jesus, por essa palavra também, viu? Amém! Realmente de grande ajuda para todos nós. Amém! Irmãos, nós não podemos mais nos enganar, como o André falou para nós, é muito sério, né? Amém! Nós precisamos entender hoje o que o Senhor está fazendo, qual por meio de nós nas ruas com as pessoas, né? Senhor Jesus, na sua primeira vinda o Senhor veio, né? Com uma ovelhinha muda, calado, né? Foi pisoteado, rejeitado, mas hoje o Senhor está gritando, grito de guerra, o Senhor já declarou é guerra, ó Senhor Jesus, e toda a igreja vai entoando novo cântico, com grito de guerra, ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, sentir isso, dentro de nós, o Espírito hoje queimando, querendo alcançar as pessoas, ó Senhor Jesus, vamos deixar o Senhor, irmãos, nos governar, nos direcionar, nos conduzir, vamos ser pessoas cheias do Espírito, a qual o Senhor quer usar nas ruas, pra alcançar as pessoas, meu irmão André falou algo no início muito especial, né? Que nós não podemos mais ficar refém do nosso sentimento, eu não tenho mais direito de ficar mal, ah Senhor, hoje eu tô mal, entendeu? Vai mal mesmo, entendeu? Ó Senhor Jesus, o Espírito nunca tá mal, o Espírito tá sempre bem, tá sempre pronto, nós precisamos focar nessa fonte, ó Senhor Jesus, não é sentir pra sair, é sair pra sentir, e tocou ali em 1 Coríntios 9, né? 16, pés, irmão, sobre nós, essa obrigação da pregação do Evangelho, não como uma responsabilidade de, igual um trabalho, mas sim uma necessidade do Senhor em ver essas canas quebradas na rua, ver essa torcida já fumaciano, fogo quase sumindo e querendo incendiar de novo, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse Espírito forte hoje, e o Senhor possa sentir prazer em nós, Deus, Pai, sente prazer no Filho, nós possamos andar como filhos amados, filhos a qual dá alegria ao Pai, filhos a qual o Pai sente prazer, ontem também no Alimento Diário até compartilhei com os irmãos, que fala sobre o amor, o amor pro homem, ele ele tem a função, pra o homem o amor é doação, né, as duas as duas maneiras de ver o amor e Deus vê a doação, o amor como um sacrifício agradável, irmãos, o amor não é um sentimento, né, que, humano, né, romantizado, igual eu disse no Alimento Diário, mas, é doação, é entrega, o Senhor nos amou quando ele se doou por nós, se entregou por nós, e Deus, quando vê essa doação, essa entrega, ele vê como um sacrifício santo, agradável a Deus, ó Senhor Jesus, amém? Mão André, pedi então pra você, meu irmão André, fazer uma oração pra, pra os comportores, por nós hoje, por tudo que eu possa nos dar realmente esse coração, amém? Amém. Amém, 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 André, antes um pouquinho, né, só lembrando aqui na, na, na live, que nós agrupamos agora as lives, né, de, de quarta e quinta, tá, tivemos comunhão com, aí no CEAP, mas tivemos comunhão também com, com os irmãos, é, o irmão Jones, tudo, pra gente poder deixar as lives juntas agora, a que tava sendo feita no interior, e, é, com você agora na quinta-feira, né? Amém. A gente tem o irmão Valmor que tá participando também, o irmão Júlio, tal, o Heitor, Samuel, o Lirley, né, os irmãos aí, tudo do, 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 do interior também, agora a gente pode dar uma mesclada, né, o irmão André, é, compartilhar, e depois os irmãos também dão uma compartilhada, pra gente poder agora mexer o caldeirão agora junto, hein? Amém. Senhor Jesus. Ah, então, vai ser agora toda quinta-feira, vamos fazer junto, tá? Com o interior, amém? Amém. Amém. Muito bom. Amém, amém, irmão Valmor, que gostaria de falar alguma coisa, o André já vai orar pra fechar? Nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo ainda. Agora tá ouvindo ou não? Agora sim. Eu fiquei, eu fiquei muito tocado com o que o André falou, em base, com base em Isaías 42, porque, ele falou que a, na primeira parte, e a hora que entrou nos versículos, que fala que nós estamos, vamos cantar um cântico novo, fala da transição, né, da, do velho pro novo testamento, e hoje, também nós estamos, vamos dizer que quase, posso dizer assim, não sei André, começando uma transição, pro reino. E agora, irmãos, não é mais hora, não é? Nós estamos, nós estamos grávidos de Cristo, não é? Nós somos uma parturiente hoje, né, Paulo falou, que, sofria dores de parto, até Cristo ser gerado em nós, então, nós estamos hoje, pra dar a luz a Cristo, inclusive, gerando Cristo nas pessoas, né, então, irmãos, é hora de nós sermos, é, esses que gritam mesmo, como dores de parto, né, por isso que, a gente tá na rua, pregando o evangelho, sofrendo todas as pressões, e as adversidades, mas o Senhor é conosco, e o Senhor nos consola, e o Senhor nos encoraja. Aleluia, muito bom, viu André, gostei muito da sua palavra aí, viu? Aleluia, um abraço pra todos aí, viu? Amém. Amém, amém, abraço aí, Valvor, puxa vida, a sua parte, sua contribuição foi ótima, e eu esqueci de falar, irmãos, que esse grito de parto oriente, como ele falou, né, que Paulo sofria as dores e partos pelos gálatas, mas, irmãos, nós, hoje, como igreja, estamos dando esse grito de parto, porque está na hora de gerar os vencedores, está na hora de gerar o filho varão, ó, e o filho vai sair do meio da igreja, ó, Senhor Jesus, e espero que todos nós, eu acho que os comportores, eu acho que estão na frente, viu? Da gente, ó, Senhor, que eu preciso correr atrás, vocês estão aí nesse princípio de vencedores, deem grito de vitória, amém? Senhor Jesus. Amém. Tá bom, então eu vou orar, né, orar por todos nós, por vocês, tudo. Senhor Jesus, graças a ti, ó, o Senhor já fez essa transição, ó, nossos hoje é gritos de vitória, ó, Senhor, somos de aqueles partorientes que estamos dando luz a Cristo, Senhor, ó, a vencedores, ao filho varão, muito obrigado, Senhor, que hoje abençoe o dia de todos os comportores, em todas as cidades que eles estiverem, Senhor, levem esse encargo, Senhor, que eles não são pouca coisa aqui na terra, ouça, eles são muito, muito, muito úteis ao Senhor, para trazer o reino de Deus aqui na terra, aliás, Senhor, o reino de Deus já está na terra, em forma de realidade, mas, Senhor Jesus, o Senhor quer terminar essa era para introduzir a manifestação do reino dos céus, ó, Senhor Jesus, por isso, usa nossos comportores, dia a dia, Senhor, de sol, chuva, eles estão ali, Senhor, perseverando, não depende, Senhor, do sentimento deles, mas depende da tua palavra profética, porque a tua palavra profética é a voz e comando para nós, e estamos aqui para cumprir essa palavra, muito obrigado, Senhor Jesus, abençoa todo o Senhor, ó, Senhor Jesus, amém, 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 aleluia, ó, Senhor Jesus, obrigado, irmão José, tem uma fotinha aí, Dugrinha, vem, Alex, amém, os irmãos, os irmãos do interior também, irmão Valmor, o Heitor, estava aí conosco, as equipes aí, pode abrir o áudio aí, mandar, dá para fazer uma foto aí, Dugrinha, dá para fazer uma foto aí, você fez falta aqui, porque o Bruno sabe o seguinte, o Bruno sabe o seguinte, o Bruno sabe o seguinte, o Pilar, coitado, amém, tem um dia, eu passei raiva, viu, Rui, você precisa aprender esse negócio aí, amém, tchau, 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 amém, Jesus é o Senhor, amém, Jesus é o Senhor, grita, parto e em ti, como um livro, então de guerra, e dança, amém, 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 tchau, amém, tchau, 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 tchau,